Tinha uma veinha, bem veinha mesmo, ela tava prestes pra morrer, ela sabia que ela ia morrer, né? Só que ela também tinha um netinho, e ela não queria, com o netinho dela, vir se ela morrer, né? Só que esse netinho dela tinha uma bicicleta, bicicleta velha, velha, velha. A única coisa que tava boa na bicicleta era a roda de trás que tava nova. Aí ela falou assim, meu Deus, eu vou morrer, como que eu faço? Meu netinho não vai morrer, lembrou, aí eu pedi pra ele comprar pão. Falei assim, filho, vai comprar pão pra avó, vai? Aí eu vou, mãe, vou, vó. Ela pegou, deu o dinheiro pro netinho, né? E foi, pipiu, pipiu, bicicletinha velha e foi. Chegou na padaria, ela deixou na calçada assim, a hora que foi comprar o pão, voltou a roubar a bicicleta. Só que nessa aí a velha morreu. Aí foi os padres lá, né? O padre viu que a velha morreu. Aí o padre tava indo encontrar o menino, homem, que soltando na padaria. E chorando, com o pãozinho na mão. Aí o padre contou, o padre falou assim, ô meu filho, não chora não, meu filho. Ela já tava tão velhinha. Ah, mas a rodinha de trás tava boa. Entendeu? Tchau, tchau.